Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez manifesto a minha alegria pela presença de todos vocês e também pelo carinho com que tenho a certeza tantas pessoas de suas casas nos acompanham através dos meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belém. Essa Sé Catedral hoje, mais uma vez surpreende presença, piedade, carinho. Passamos por ruas de nossa cidade testemunhando a nossa confiança na misericórdia de Deus. O grande Beato João Paulo II, que instituiu esta festa, quando começou o seu pontificado, fez uma encíclica que chamou de Redentor hominis, falando de Jesus Redentor. E tinha pedido que ninguém ficasse com portas fechadas para o Redentor, antes que todos escancarassem a porta. A segunda grande carta dele, chamou-se Díveis e Misericórdia. A carta aos Efésios, Deus rico em misericórdia. Depois, parece que o Espírito Santo é muito cavalheiro, inspirou ao Papa, primeiro fazer uma encíclica sobre Nossa Senhora, Redentores Mater, a Mãe do Redentor, e só depois, completou o pensamento dele sobre a Trindade, com a encíclica Donum et vivificante, o Espírito Santo, Senhor, Domino et vivificante, Senhor e fonte de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, quando João Paulo II escreveu a encíclica sobre a Misericórdia, ele teve uma expressão que é riquíssima, lapidar. Diz-se o Papa, a face mais bonita do amor de Deus, é a misericórdia, é o perdão. É verdade. Quem nunca chegou a buscar, dar ou receber o perdão, não é capaz de compreender a profundidade do mistério de Deus. Quem pensa em Deus como uma força, que não tem nada a ver conosco, alguns até querem achar que ele é uma energia espalhada por aí. Quem pensa em Deus como um juiz, ou quem sabe como um policial, ou apenas como alguém que dá um chute inicial, num jogo de futebol e depois não tem mais nada a ver com a partida. Quem pensa essas coisas não entende Deus. Deus é Pai Misericordioso. A revelação da misericórdia, não foi feita em primeiro lugar a Santa Faustina. Mas como Deus sabe escolher os instrumentos, Ele descobriu aquela religiosa muito simples, cujo currículo no Viter foi de tamanha simplicidade, de estudos nada mais do que três anos. Trabalhou como doméstica, tornou-se religiosa, a maior parte da sua vida trabalhou como porteira do convento, ou como cozinheira, ou outros serviços muito simples. Penso que Nosso Senhor já estava dizendo para tantas e tantas pessoas, e podemos estar no meio dessas pessoas, que pretendemos dar desculpas para Deus. Eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu sou jovem, eu sou doente, eu manco, eu sou pecador, eu sou frágil. A experiência magnífica desta face da misericórdia do Pai, que foi revelada por Jesus, Nosso Senhor deu a capacidade de compreender a essa religiosa tão simples. Os seus escritos são de tamanha simplicidade, quase ingenuidade. A figura de Jesus misericordioso, que nós vemos aqui na imagem, ou nos quadros, foi inspirada a Santa Faustina. É por isso que estes quadros que se espalham em todos os lugares, e ela recebeu a missão de espalhar esta figura, alguém pintou a partir daquilo que ela contou de sua visão. Acredite, quem quiser e quem não quiser, só leva prejuízo. Nós estamos aqui porque sabemos, acreditamos que esta experiência mística foi um carinho de Nosso Senhor para revelar a sua face misericordiosa. Uma das experiências bonitas, espirituais em minha vida, foi celebrar a Santa Missa no Santuário de Jesus Misericordioso, lá em Cracóvia, e depois visitar e rezar junto do lugar onde está sepultado o corpo de Santa Faustina. E ali, eu pedi este banho da misericórdia de Deus, por intercessão dela sobre a minha vida e a vida de todas as pessoas que me são confiadas no meu ministério. Por isso, estava rezando também por vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, Santa Faustina teve a experiência daquilo que o Evangelho de hoje proclama. Jesus não está morto. Ele ressuscitou durante aqueles primeiros dias após a sua ressurreição, apareceu, como diz o Evangelho, de várias formas. Vamos ficar apenas nas duas experiências contadas no Evangelho de hoje. No dia da própria ressurreição, os apóstolos estavam com medo, Jesus desaparece. A paz esteja convosco. A paz fruto do Cristo ressuscitado. Onde Jesus está presente, a paz se realiza. A paz está dentro do coração. Paz que não é medo dos outros. Paz que não é preparar lutas e brigas com os outros. a paz que se liga aquilo que ele fez logo depois quando soprou sobre eles e infundiu-lhes o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E aí vem a palavra fundamental. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Abriram-se totalmente as comportas as comportas da misericórdia que se escancararam para o mundo inteiro. A partir daquele momento guardem bem o que estou lhes dizendo. Não existem mais portas fechadas. Ele ultrapassa todas as portas fechadas. Ele vai além de toda a falta de esperança. Ele vai além de qualquer marca de pecado. Ele vai além de todos os obstáculos. Cai em todos os muros. São superadas todas as barreiras. E meu irmão, minha irmã, não é pouca coisa se você acolher dentro do seu coração esta palavra. com a ressurreição de Jesus não existem mais portas fechadas. Porque ele as abriu por essa torrente da misericórdia. Sabemos que do seu lado aberto nasceram o sangue e a água. Sangue, eucaristia, água, batismo. E ele inclinando a cabeça entregou o espírito e por isso que a leitura de hoje diz que são três os que dão testemunho. O sangue, e a água, e o espírito. E o espírito, e a esposa, que batismo, e eucaristia, nos fazem presente a igreja, lá no final do apocalipse, nessa expectativa que vivemos até a volta do Senhor, o espírito e a esposa continuam a gritar, vem Senhor Jesus. Maranatá. A partir da experiência da misericórdia, Santa Faustina recebeu a responsabilidade de espalhar esta manifestação de confiança. Jesus, eu confio em vós. Repitamos juntos bem forte, Jesus, eu confio em vós. Nesta festa da divina misericórdia, a experiência da confiança. ninguém é tão digno de confiança, quanto o Senhor em quem acreditamos. Lá dentro do seu coração agora, faça este ato de entrega na misericórdia de Deus, desconfiança. Um ato de confiança. Desconfiança não pode caber em nosso coração. Ato de confiança. segunda missão. Santa Faustina recebeu a responsabilidade de espalhar este quadro da divina misericórdia, de Jesus misericordioso. como o padre Gonçalo pediu no final, no início da missa, quem está com o quadro a divina misericórdia, queira elevá-lo bem alto, por favor. Isto, obrigado a vocês. porque nossa igreja hoje está dizendo nós nos unimos para espalhar esta figura de Jesus misericordioso. Com os quadros elevados digam comigo Jesus eu confio em vós. Pode abaixar os quadros. Vocês sabem que ele não está no quadro. O quadro ou uma pintura ou uma fotografia servem para os nossos sentidos. Nós estamos aqui onde o Senhor está verdadeiramente presente na sua palavra entre nós na Eucaristia em cada irmão o Senhor está aqui presente. Aqui nós estamos fazendo uma lembrança de Jesus misericordioso. estamos na casa da misericórdia. Terceira tarefa espalhar a espiritualidade da misericórdia. Hoje faremos um gesto muito bonito o movimento apostólico o movimento apostólico da divina misericórdia tem um carinho muito especial. Tudo isso começou o Padre Ronaldo me falava começou com pouca gente depois foi crescendo e esta casa da misericórdia Santa Faustina arrumada renovada bonita será abençoada hoje quando também lá será abençoada essa imagem de Jesus misericordioso. a misericórdia se faz expressão de caridade especialmente com as pessoas que estão aí pela rua machucadas pelo comércio pela cidade velha por tantos lugares de nossa cidade de Belém misericórdia misericórdia com pessoas e aqui eu peço a vocês todos que aqui se encontram que se comprometam que ajudem que se envolvam com esta obra de tamanha importância muitos gestos se fazem em nossa cidade com o povo que vive na rua eu penso que esta casa Santa Faustina será uma expressão uma espécie de coração pulsante da misericórdia que se estende e quer alcançar os mais sofredores os que estão julgados quando eu fui nomear esse bispo de Belém eu me encontrei com uma pessoa que tinha visitado Belém essa pessoa pintou-me um quadro não bonito da nossa área central e uma das coisas que se falava nessa conversa era que a cidade tinha muita gente julgado pela rua dormindo debaixo das marquises nas portas das casas comerciais e dos bancos se alguém olhasse com um sinal de desespero poderia perder todo o rumo mas não é assim chegando aqui eu vi várias expressões dessa misericórdia uma delas que suscitou essa confiança essa esperança exatamente esse apostolado da divina misericórdia fazendo-se muito concreto nesta casa para a qual eu espero todos que estão aqui e toda a sociedade dê todo o apoio lembram-se quando nós começamos a fazer as vigílias nas mercês justamente porque nós não podemos ignorar quem quer que seja sobretudo os mais frágeis os mais pobres e quantos ainda estão julgados em nossas ruas instituições e comunidades e obras que trabalham nesse sentido graças a Deus existem muitas por isso eu posso dizer-lhes a nossa igreja não é omissa talvez não consigamos fazer tudo que seja necessário por isso que a nossa confiança não está em primeiro lugar em nossas mãos em nossa capacidade de trabalho mas na força daquele a quem dizemos Jesus eu confio em vós evangelho que acabamos de ouvir os apóstolos receberam o envio como o pai me enviou também eu vos envio repito essas palavras hoje nascidas do coração de Cristo e cada pessoa que há o caro a fé desse apóstol bar desse testemun que está sendo morto e a fim o bar seja que nós hoje nos vemos para ser o bar